Música Nome completo, Henri Charles Manguin Nascido em 23 de março de 1874, Paris, França Sua morte, 25 de setembro de 1949, aos 75 anos Site Tropez, França Henri Charles Manguin foi um pintor francês E aos 20 anos já estava inscrito na Escola de Belas Artes de Paris Onde assistia as aulas de Gustave Moreau E fez amizades com os pintores Henri Matisse e Georges Rouault e Albert Marquette Sua primeira exposição foi coletiva na galeria de renomados Berthe Hill Três anos depois, em 1902, participou do Salão dos Independentes Em 1903, nos autônomos Música Fez várias viagens pela França E em 1908, começou a trabalhar como professor na Academia Hanson Que abandonou ao viajar para Nápoles com Markt De tempos em tempos, ia para Site Tropez Que depois acabou sendo seu local de residência definitivo Pois bem, esse pequeno povoado de pescadores Tinha sido descoberto pelo pintor Paul Signac Que hospedava em sua casa, a beira mar, os outros pintores e amigos A luz e o colorido da natureza Local eram os elementos ideais para o pintor, como Manguin Poder dar a forma das suas inquietações coloristas A exemplo de seus colegas falvistas Esse pintor se caracterizou por uma paleta de cores intensas Beirando a violência cromática Música 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 Música